Pô, nós estamos decorando aí, saca? A frente da sede da casa do Coletivo 77 Barbacena aí, da Casa Fora do Eixo, saca? Estamos aí pra somar com a galera aí. Meu nome é Rodrigo Sisco, entendeu? Eu estou envolvido aí com hip-hop, entendeu? O grafite. Estou aí pra somar com a galera aí, velho. Coletivo 77 na V, estamos aí fazendo grafite, cultura, arte, livro, leitura, arte visuais, casa da pote, estamos aí, ó. Nome, X, mais conhecido como Pedro Campo, professor de hip-hop e qualquer área. Estamos aí. E aí, Lacril na Fita, Projeto 77 aí, está mandando bala, é nóis que está, pode crer? Escreveu a frente. Júlio César, Lacril, hein? Só posso firmar a ideia. Oi, irmão, sou Fred Furtado aí, diretor do Coletivo 77, recebendo Richard Sampantoni, Davi Pereira, IP da Vida. Jô, eu sou Jô. Aqui é o espaço físico que abriga as mentes, as almas, os corações e a nossa criação, sacou? É a nossa casa fora do eixo Barbacena, nosso centro de criatividade, nosso centro cultural, nossa biblioteca, onde a gente junta a gente pra ler, pra fazer vídeo, pra editar, editar imagem, estúdio fotográfico, caralha quatro. Que é o nosso lugar de transformar sonho em realidade. A gente vive de sonho ou de realidade. A gente está no caminho do meio, atravessi, irmão. Vem-se embora junto que está lindo demais. Vamos vir todo mundo aí, que a casa aí é show de bola e quem está vindo aí representar é mais ainda. Logo mais às sete e sete da noite vai acontecer a inauguração deste espaço, este coletivo imóvel. Olha as rodas do bichão. Aqui nós vamos inaugurar este espaço com um café com jazz. Então vai ter o trio jazz brasileiro tocando. Exposição artística de Davi Pereira, com quadros, fotos, desenhos. Quer falar um bocado? A minha primeira coleção, estou muito emocionado, feliz com tudo isso e cansado. Eu sou fã do eixo também. Deu a bitinha.